Então é isso aí, rapaziada Estrelei o cavalo aqui, gurizada, da carreta E vamos botar, botando, gurizada Vamos trelar e vamos aqui no escritório pegar uma carga aqui E vamos se botar Então começando mais um vídeo aqui do nosso canal, Thiaguinho Vlog Pra vocês, rapaziada Vamos pegar essa daqui de 15 milão, 15 milão, 15 milão Acho que aquela ali a gente fez Vou pegar essa daqui de baixo, gurizada, de 20 milão E vamos se botar, rapaziada Episódio número 2, gurizada Nova temporada aqui no canal Universal Truck Quero deixar um beijo e um abraço Pra todos os inscritos do canal, rapaziada Cê tá doido Deixa eu levantar isso aqui E puxar esse painel bem pra cá Porque é o que eu gosto Jogar bem pertinho Então é isso aí, gurizada Assim tá bom Então é isso aí, gurizada Vamos que vamos Se botando por aqui Vamos trelar o cavalo ali Na carreta E vamos já Se botar, rapaziada Episódio número 2, gurizada De Universal Truck Simulator Agora estamos jogando no balançado telefone Positiva, rapaziada Não estamos jogando mais no volante Vamos ver se eu fico melhor A pilotagem aí Então é isso aí, gurizada Vamos se botando Pra você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa o like Deixa o comentário Quero deixar um grande abraço aí Pra toda a gurizada GBN, gurizada Toda a gurizada GBN aí Que tá no canal Tamo no grupo lá Parabéns aí pelo grupo Pela iniciativa de todos vocês aí Só gratidão A todos vocês mesmo, rapaziada Obrigado por tudo aí Deixar um abraço também Pro GFJ, gurizada 19 AM Gurizada massa também, né Deixar um abraço aí Pra vocês, gurizada E vamos que vamos Você já tá doido Vamos se botando por aqui, gurizada Vamos lá Acho que não dá pra puxar mais essa direção ainda, rapaziada Vamos puxar um pouquinho mais essa direção aqui Dá um retrovisor aí aqui Bem pertinho, rapaziada Eu gosto de jogar assim, bem pertinho Pose Então é isso aí, gurizada Vamos meter a marcha Na verdade eu tô com a seta ligada E o lugar de pegar a carga é ali na frente Viu, com a seta ligada Amor? Tá bom, tá bom, tá bom Acabando essas rotas Aqui com o Cider Eu vou trocar de cavalo Na verdade eu vou comprar um cavalo Rapaziada, eu vou comprar um cavalo e vou Trocar de carga Eu vou comprar um cavalo Eu vou comprar um cavalo Bora encher o caixote, gurizada Em cima dá Você tá doido Só o ouro, bora que bora Eu vou comprar um cavalo Então é isso aí, rapaziada Vamos ir botando Eu vou comprar um cavalo Eu vou comprar um cavalo Só acelerar o carro agora, gurizada Você tá doido Então é isso aí, gurizada Quero deixar um abraço também forte aí pro meu cunhado Thelma Pra minha irmã Ana Deus tem muita saúde, muita saúde, muita paz aí Muita prosperidade pra eles aí Amo demais eles E é isso aí, macho Você tá doido Muita prosperidade pra eles aí Muita prosperidade pra eles aí Muita prosperidade pra eles aí Tá doido Tá doido Tá doido Tchau Fiscalização aí, rapaziada Fiscalização aí, rapaziada Então é isso Vamos assinar os papéis aqui e vamos se mandar, rapaziada Você tá doido Só o ouro Só o ouro Hora que mora, gurizada Tchau 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 Então é isso aí, gurizada Universal Truck Simulator Episódio 2, gurizada Nova temporada Nova temporada Eu acho que é o 2, né Ou é o 3 Eu não sei, mas Vai tá aí na descrição aí do teu vídeo Coletivo Na edição do vídeo, né Qual é O episódio Pois é Vai dar um vento nesse doido aqui Tá muito devagar Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Na curva, rapaziada Eita Quase Você tá doido, Thiaguinho Não faz isso, não Aí agora cedeu de moleque agora, hein Puta merda Quase que acertou o carro que veio ao contrário, rapaziada O cara não freou, não Tu viu, gurizada Aqui as ultrapassagens aqui elas ficam bem perigosas, gurizada Geralmente é cara a cara com o carro mesmo, com o caminhão Porque aqui ela vai uma Fininha Estrada fininha Então não é mão dupla, é mão única Mão única, quer dizer, mão dupla Aí, como é que você passa dois caminhões desse daí, três caminhões desse aí e um carro Não consegue passar Três caminhões e um carro Ainda com essa membrina aí, aí você não vai mesmo Só no piloto automático, gurizada Você sentia, hein De boa numa boa Altura, o que é isso? Altura pra caramba 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 O que é isso aí que eu vou dar. Vamos de boinha, gurizada. Pista dupla de novo. Não é mão única, é uma pista dupla. Então vamos de boinha aqui, gurizada. 60, 65, na cidadezinha padrão. E é isso aí. Bora que bora. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí, gurizada. Vamos que vamos. E é isso aí, gurizada. Você sabe que eu trabalho pra caraca e não tô em tempo quase pra nada. Trabalho de segunda, segura, gurizada. Amanhã eu trabalho de novo. E ainda com essa situação que tá acontecendo. E ainda com essa situação que tá acontecendo, fico mais sem tempo ainda, rapaziada. Agora é tudo certo, no nome de Deus. Vou dar um ver, vou dar um ver pra esse cara aqui. Vou dar um ver pra esses caras aqui. Ah, Silvio. É agora. que é difícil fazer ultrapassagem gurizada, olha o marzão lá em baixo, top das galáxias será que agora vai gurizada? ta nessa neblina ai gurizada, não da pra ver muito os carros ta vindo, enquanto o jeito ta em cima, vamos jogar gurizada, a gente ta doido, até agora vai dar ai, ou não? tem que dar, não tem pra onde ir? muita neblina rapaziada, visibilidade é bem pouca bem curta né, como você vê o caminhão já ta em cima, o carro já ta em cima, já era vai dar ruim, muito carro e aí e aí Tchau, tchau. Não veio carro nenhum, rapaziada. Se eu me botasse pra ultrapassar, aí tinha vindo o carro pra bater. Complicado, hein? Ah, por aqui vamos de boa numa boa na lagoa, gurizada. Cê tá doido. Só o ouro. Então é isso aí, gurizada. Vídeo todos os dias no canal pra vocês. Não posso dizer uma hora certa, mas provavelmente todo dia após as 20 horas vai ter vídeo no canal pra vocês aí. Aqui é pra testar a paciência mesmo, rapaziada. Cê tá doido. Como é que cê faz uma ultrapassagem? Não vem carro nenhum, é só eu te fazer a ultrapassagem. Que aí os carros vêm. Quer ver? Vamos embora ver? Bora lá. Não vem carro nenhum, é só eu te fazer a ultrapassagem. Não vem carro nenhum. Não vem carro nenhum. Caramba, não vem carro nenhum, rapaziada. Você tá doido. Então é isso aí, gurizada. Será que vai ser aqui o local de descarga? É exatamente aí mesmo. Então é isso aí, gurizada. Chegamos aí em mais um destino positivo com o nosso Sider. Vamos fazer o estacionamento aí. No que eu chamo de doca. Olha o pneu, chega a dar murcha ali, olha. É um coisado que tá. Então é isso aí, gurizada. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e partilho. Tá bom? Hoje o clima tá blue, raja alugada. Dente do bom e as donas sonhadas. Hoje o clima tá blue.